Bom, Bom Informa News, conversa com o vereador Alcides Gomes. Alcides, na tarde desta terça-feira, dois assuntos nos chamou a atenção, na realidade. Foi uma espécie de denúncia feita pelo vereador Marcos de Coatriba com relação à passagem molhada do Riachão. E é o segundo tema, esse projeto, que não deveria ser, mas está sendo polêmico, questão da doação dos terrenos para os associados da Acrispon. Como é que se analisa a primeira denúncia da passagem molhada, Alcides? A questão da passagem molhada, o prefeito Vericinho destinou um recurso de 400 mil do deputado Luiz Couto, foi dirigido a Pombal na última gestão, para a construção de uma passagem molhada na zona rural de Pombal. E cria-se sempre um anseleuma em relação à passagem molhada do São João, que lá já existe uma passagem molhada, esse recurso não poderia ser utilizado lá. Nós buscamos na Caixa uma maneira de mudar, adequar, para reformarmos a passagem molhada de São João com esse recurso, mas não foi possível porque a emenda se trata de construção e não de reforma. E, por outro lado, o prefeito Vericinho já fez a reforma necessária lá na passagem molhada de São João, e ele achou por bem levar esse recurso para a comunidade de Riachão, que lá tem em torno de seis famílias que vivem isoladas no período do inverno, e a ponta está sendo construída lá, passagem molhada está sendo construída lá. Então quer dizer que essa passagem molhada, esse recurso foi para a zona rural, e não especificamente São João? Esse recurso já veio especificamente para o São João, mas foi retirado para Coatiba. Na época, o vereador Lira atuava e ele não conseguiu manter lá. E o próprio vereador Marcos, que se intitula o salvador da pátria, querendo defender a região de São João, ele mesmo tirou o primeiro recurso que era para lá, e no segundo momento foi posto novamente um recurso para passagem molhada na zona rural, e ele insiste em dizer que essa passagem poderia ter sido construída no São João. Porém, é o que digo, o recurso era para a construção de uma passagem molhada, nunca foi para a reforma de uma passagem molhada. É, portanto, que não se pode construir uma passagem molhada em cima de outra que já existe. Com relação ao projeto de doação do terreno para a Crispon, os criadores de porcos aqui do município de Pombal, primeira votação, por unanimidade, foi aprovado o projeto. Segunda votação, Telefaz, Marcos de Coatiba, Edni e Romero votaram contra. Como é um projeto que necessita, carece dos nove votos, que é o colo qualificado, o projeto foi, mais uma vez, pedido a terceira votação. Como é que você analisa, Alcides? É complicado até de fazer uma análise, eu não sei porquê. Eles justificaram aí da maneira deles. Para mim, uma justificativa injustificável. A gente sabe a importância, sabe a disposição da UFCG de ter elaborado todo um projeto, da Crispon ter se dedicado também a esse projeto. A associação tem muita vontade de se adequar às realidades atuais. Eles são pressionados pelo Ministério Público a mudar a situação que eles vivem, situação periclitante. Os porcos são criados na lama, no chão, na chuva e no sol. E eles têm uma oportunidade de mudar isso. A UFCG vem fazendo essa parceria. E a Prefeitura somente, de uma maneira eficaz, se dispôs, sendo procurado por eles, se dispôs a doar o terreno. E a gente vive aqui essa celeuma nesta casa. E alguns vereadores tomaram ontem um posicionamento e hoje já mudaram de ideia, dizendo que não tinham visitado o terreno. Faz três meses que o terreno vem, o projeto vem aqui rodando literalmente nesta casa. E a gente fica sem entender um pouco. Mas nós precisamos de um coro qualificado. Temos o voto do vereador José Valdo, que inclusive é vizinho de propriedade do lugar da Possilga, que será construída e já teve reuniões com a UFCG. E o seu posicionamento é a favor, porque ele vê a necessidade e vê que o projeto se adequa à realidade e acredita no projeto, acredita. E o vereador Edno, que faltou hoje também, ele tem apontado positivamente para o projeto. E como nós precisamos de um coro qualificado, o presidente da casa também irá votar. E nós acreditamos sim que na próxima semana nós aprovamos esse projeto de doação do terreno para a Acrispom. Segundo os vereadores de oposição, seria também uma forma do atual gestor ver e sim o perseguir a purifica. Existe isso? É interessante, né? Mas é assim mesmo, quem está morrendo afogado, se agarra em tudo que vê, né? Então é a justificativa deles. Vamos esperar aqui os colegas que estão sendo corretos e estão vendo a causa como importante. Nós precisamos ajudá-los, ajudar a Associação dos Produtores de Carne Suína de Pombal. E eu não tenho nada a comentar sobre a virada de posição dos meus colegas, né? Eu só posso respeitar e a população verá estar vendo essa maneira, esse comportamento dos colegas vereadores que mudaram de posição. Associação dos Produtores de Carne Suína de Pombal